É, vamos lá. É stretch ou black bars? Stretch, stretch. Vamo lá hein, vamo lá hein rapaziada. Aqui é major agora hein. Só vamo. Rafinha chegou no level 20 também, Rafinha. Parabéns. Aquela época ela estava em qual level mesmo Rafinha? 15 eu acho? 14, 14, 14 e 15. Subiu bem meu garoto. E cão, tá live o faca hein. Tá mal. Só vem, só vem. 2, 3 e... Vazou. Vazou, vazou, vazou. Kikão contra todos. Depois um pra dormir, depois um pra dormir. Monark, quanto você vai passar aqui? Oi? Quanto você vai passar aqui? É maior e 10 daí. É, a gente vai marcar né. Foda que quarentena aí né Kikão. Não, já acabou. Já vacinou ou não? O Kiko tava vacinado né, profissional de saúde. Então vamo. Vamo fazer um rush A aqui bolado hein. Rush A bolado, vou pegar uma smoke... Lá pro lobby. Vamo fazer eu e Celan na rampa, vocês 3 na direita ali no 3D então. Vem pro A aqui ó, pra direita. Vocês 3 vão pelo corredorzinho da direita e o Celan pela rampa. Kikão puxou o enter em. Ruxado, vamo Kikão. Ruxado, tá. Direitinho aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom. Sai o cimento, sai o cimento. Beleza, vamo voltar então. Vamo voltar, vamo voltar. Vamo voltar, vamo voltar. Já olha a costa já que pode ter ruxado. Fechou mesmo. E beleza. E digo mais hein. E digo mais. Vamo voltar de novo hein. Walk o A agora, walk o A, walk o A. Walk o A, walk o A. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. E vem. Foi, agora foi. Explosante acabou. Eu vou smocar lá dentro do Divider, tá? Moquei no Divider, vamo embora. Cimento aí, cimento. Cimentinho. Vamo buscar? 2, 3 e fui. Reven, Reven. Boa, boa. Beleza, Celan. Vou plantar, plantei de paut. Cuidado no corredor. É, não deve ter não. Kikão já sumiu as costas da Nack. É bom jogar com Lurker. É bom jogar com Lurker, né velho. Mara tem, mara tem smoke. Ah, tem smoke, smoke direita. MFC. Boa, matou. Pega ele, Celan. O que é seu? Pc foi matado, velho. Pc foi matado, velho. Pc foi matado, ele tá bem, ele tá bem. Que beleza, pessoal. Que beleza. Jogabilidade. O time tá muito tático, velho. Mano, jogar com Lurker é muito bom, velho. Beleza, hein. Vou pegar uma PC no B. Já pega o escadão do B ali. Pode ir. Kiko no meio, 2A. Nack e Rafinha no A. Eu vou jogar com vocês já já também. Vai ver, Celan. Vai ver. Perdeu, pessoal. Marca meio de boa, então. Afim, eu vou auto-vac o corredor e já dominar o Andame aqui, tá? Suave. Uma coisa, uma coisa, uma coisa. Eu acho que ele vai lançar. Ele passou, ele comeu, ele comeu. Ele passou. Só um, só um, só um. Passei. Mais um, mais um, mais dois. Dois pro Nack, dois pro Nack. Tá. Tomei nice. O corredor. Tá, daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco vamos 3A junto que a gente ganha, tá? Devagar ele sempre no A junto depois comigo aqui. Que a gente não perde. Tá no 3D1. Marca, vem comigo no A, galera. Estão jogando vocês. Tem uma da direita. Assume uma direita e vem uma da esquerda comigo. Tem alguma smoke pra jogar aí na direita? Vou ao top, atrás da caixa. Entrou pra nós. É, vamos lá. Cimento clear. Vou pagar pra você na esquerda se eu não tô indo. Vou plantar já já. Tá atrás da caixa ainda. Boa. Pode costas. Mais um atrás da caixa do bomb. Hum, vai letra no mundo que cão, já cedo. Oh. Uma bala aqui com um. Ah, meu garoto. Meu garoto. Nossa, ele é de total. Entregamos ali. Valeu, 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 valeu. A gente gosta de um jogo emocionante. Rafinha vai ter que dropar aquela hein Rafinha. Que é da K47. Beleza. É que eu drop também eu preciso dropar velho. É Nack, comprou. Não, dá pra sair de galilzinha aí. É, vai com uma galilzinha aqui com... Nack, puxa aí uma galilzinha também. Vou pegar uma B pra você. Bora. Vamos trabalhar aqui alguns no B, alguns no meio. Vambora. Caraca. Fui, eu tô sem esvoco, mas eu vou. Rolou, passei. Em cima. Nossa, já que elas tão mais uma bola aqui. Não vi ninguém meio avançado. 2D por enquanto. Dá esse pezinho aí, Kikão. O cara pode tá na madeira aí ainda, tá? Tá, tem mais uma flash. Bangou, vai abrir. Um bomb... Se bangar pra pedir eu vou hein. Se bangar pra pedir eu vou hein. Só a direita, só a direita foi. Tem a C4. Beleza garoto. Mais um, mais um no servidor. Ele falou, morreu o servidor agora. Beleza, vamo time. Mais uma janela. Você posta já? Não. Tem sempre o Kikão. Qual é a referência? Tem servidor, tô cego? Não, não tem não. Tá de boa. Talvez até guarde. Batei com a CT. Ou... Ou não. Pra guardar. Entra de qualidade hein, Nack. Cê é louco. Cê viu? Chabou a responsa, mano. Cê é lá um bangou também. Sim. Foi nice. Beleza, time. Tá com delay aí, Faw? Na Naive ou não? Não, aqui é na raça. Na raça, na raça. Na raça, na raça. Eu vou pôr você na sua tela aqui também pra... Pra dar aquela... Você pode, tá no mesmo time, né? O que não pode é os... Ô, Hooper! Aquele é braço hein, Hooper. Tamo junto. Será que os cara tá aí? Não, tá, tá. Os cara é o build, o build. Tô na aqui. Boa, galera. Celo, corre B lá. Não perde respawn que você consegue chegar antes dos cara descer a escada. Vou bangar pra você. Kikão, trabalha o A um pouquinho aí. Bem de boa. 2,5. Eu e o Salão B. Vamos assim no começo. Kiko no A, referência. Vou pegar pro Salão aqui duas já. Vim no B aí. Pelo nada. Tô anti-flash. Pode pescar no B aí, se quiser. Dominar aqui, Rafinha. Bora, bora. Tem... Eu vou fazer a boluzinha, calma. Vai pescando aí. Vai trabalhando aí a pesca. Tão pescando o B, galera. Fechei aí, bora Rafinha. Não, não. Vem pro B com a C4, né? Vou fechar esvolcado aqui no meio. Vem pro B. Vem pro B. Vaga pra mim. Seracate tripla. Servedor e tripla. O Salão mulotovou o verdadeiro. Mais um server. Aí não chegou a mulotov. Onde estava aqui? Tinha um server. Server pra tripla. Ah, errar o par de cela. O Uper veio forte, hein? Vem forte. Ah, Salão. E eu venho fraco também. Hum... Vai ter que mandar aquela canhaque. Vai. Vou ter que te dar uma ida. Vamos brigar pro A agora, rapaziada. Hum... Pediram pra você ter catimba. Catimba Argentina aqui já. Isso não é bom, hein? Isso não é bom. Agradecer com o pessoal. Paulo Kodachi. Seja bem-vindo. Kilen. Cinco meses de sub. Não sei qual aula eu vejo essa aqui. O ED de programação. Aí fica de olho nas duas aulas. Meu amigo. Fica de olho nas duas aulas. José Elias. Obrigado pelo sub. SN Kambi. Dois meses de sub. Eu e meu namorado te amamos. Em Major. Obrigado Kambi. Um abraço a você pro seu namorado. Seja bem-vindo. Ah, ele conheceu. Manda um salve da lá. Boa da prata. Seja bem-vindo as cais. Seja bem-vindo. Valeu, Raul. Valeu me dizer. Seja bem-vindos aí. Ele não tá me encostando na parede, entendeu? Ó, vamo jogar na força do time aqui, hein? Kikão nas costas. Quatro juntos a partir de agora, hein? Kikão, dá C4 aí. Rafinha. Quero que você bang rampa e vai rápido rampa, tá? Ruxa rampa. Vou te acompanhar. Beleza. Nak, faz aquela spook ali na amarela ali. É, e já tenta marcar o 3D pra gente. Zeylon, vem comigo na rampa do ar. Eu, Rafinha, esse lá na rampa, você pega o 3D pra nós, né? Tá. 3D você chama o andame, né? A direita ali. O ventes ali, ó. Não sei como é que chama em português. Andame. Laney, laney. 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 É. Em inglês, o inglês laney. É lane inglês. Bora, bora, bora. Kikão nas costas aí. Vambora. Rafinha, banga lá atrás. Vai embora. Deixa. Tá bem, Zeylon. Ó, desbloquei aqui e aqui é meu, hein? Cabeu a rampa, cabeu. Cabeu, caiu com tudo. Dois, dois meninando a gente. Caramba, do bem. Tem que coar, hein? Não, tô aqui ainda. Tão de cara ainda. Tem que mudar a abordagem. Mais um, Zeylon. Mais um no A ainda. Sumido. Acho que dera... Fork mais um. Beleza, um A e um sumido. Ai, Kikão. Quase encaixou. Quase encaixou. Quase encaixou. Agora quebrou, hein? Bora fazer um econômico aqui. Engulha a revota ali. Foi foda, hein, mo. Esse mapa é CP, né, Kavon? Tamo vendo. Hum... É. Vamo no meio, Rafinha. Vamo no meio, junto. Todo mundo. A gente perdeu a faca, né? O cara tá se bancando e fechando aí no meio. Bora. Vambora, vambora. Sobe quem puder. Passamos, hein? Que foi? Infiltrou, hein? Pegou. Pegou. Mais um no B, mais um no B, galera. Pegamos ali, B. Vem plantar, vem plantar. Comendo atrás de vocês. Tá, vou plantar. Na liga aí. Aí, eu acho. Servidor. Falou, servidor. Servidor de janela. Hum... Pegou a K. Close. Tentar trocar, tá? De longe. Beleza. Beleza. Tomo lado. Eu vou atirar aqui. Sobe aí, sobe na 1 aí. Matou, matou um. 2x1. Comeu, comeu, comeu. Tomou tiro. Tá parado. Na madeira, abrindo. Aí mesmo. Ah! NT. Aí, ele se escondeu. É, ele conseguiu sair da sua mira, cara. Valeu. Jogaram bem demais. Bom eco. Nossa, quase hein. Chequinho. Quase que cachorro, velho. Vamo lá. Vou chamar WP no A agora. Vamo que vamo. Vamo fazer o seguinte, ó. Kiko marca meio. Selon marca B um pouquinho. Vamo 3A aqui. Daqui a pouco Selon vem com a gente. Nós vamos 4A. O Kiko marca no costo aí. Tá. Vou smocar da direitinha aqui. Tá bom. Vou dominar o Andame aqui, ó. Esmocaram. Cego. Vou flechar e passar, hein. Flechei. O cara esmocou pra passar os alventos aí. O cara esmocou os 51. Aqui é meu. Aqui é nada. Dá uns tiros no smoke, Rafinha. O capot tá usando no smoke. É, ele pode tá close. Deve tá safe, cara. Ah, AWP abriu. Ah, AWP abriu, voltou. Abriu pra onde? Direita, esquerda? Não, ele voltou, ele voltou. Voltou pro bomb. Eu escutei ele correndo tudo, ó. É, tá bom. Descutei a volta. Faz uma flash dentro pro 3d pra mim aqui, alguém? Boa lá aqui dentro pra mim, Rafinha. Fazer... Ah, hi hi. Acho que eu incluo essa smoke. Vocês têm smokes ainda? Tenho. Vamos esperar então e fazer esses looks na direita e na esquerda. Ó, tem um cara aqui no 3Z ainda. Vai embora? Dá um beijo no tio. Beijo Pietro, beijo Mila. Peguei o 3Z da WP, tô indo com vocês. Costas, Costas no fork. 2x1 rapaziada, é o Costas que tá voltando. Os dois sem life hein, jogar junto aí. Tem que pegar a C4 aqui atrás, Alon, junto com a Rafinha. Tá na rampa o cara, aparece aí. Tá mirando você, mirando você. Beleza Celão! A WP lá em cima na direita. Que isso? Reto aí, reto, 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 reto. Ih, pegou. Que isso Celão, clutch moleque. Olha lá, ele vem com o emoticon. Beleza, beleza, beleza. Tá tranquilão. Os caras tão meio quebrados hein. Vamos começar de novo nessa estrutura aí, vamos 5A depois de novo. Vocês sabem fazer smoke da esquerda, alguém? Do bomb depois? Esquerda e direita? Eu sei, eu sei. Eu e o NAC, não aguenta guardar esse smoke que tá o NAC. Você? Aham, vou guardar. Deslocaram meio, vai passar pro ladder 1 aí galera, vai puxar meio. Passou, passou aqui, puxou aqui. Tá, o bombeiro é meu, se cai. Pode ter costas viu. Alguém tá marcando aí? Vamos juntar pra lá, eu tô sim, eu tô. Tá. Daqui a pouco o ganho de colar junto aqui. Ele tava avançando no meio do espaço. Deixa eu ter 4, só pode ir. Ah, você tá virando meio né, o Kikão? Só pode ter passado... Pode, pode passar pra escadinha. Vem pra cá com nós agora, Celão. Pra escadinha, né? É, pode, pode. Tá. Cadinha também. Vou voltovar o cimento, Rafinha, a ver se sai. Tá. Junta pra cá o Kiko ou Celão aqui pra mirar a costa. Ninguém cimento. Eu já vou pra lá também. Marca pra mim o 3D agora, Rafinha. Deram o pé, deram o pé, deram o pé. Deram o pé, deram o pé. Só acertou ele, Falenzão, só acertou ele. Tá. Traz do bomb, 1. Default morreu. Tá, calma, calma. Espera, esboca a esquerda, eu vou colocar direito. Tá. Espera, esboca a 1. Corredor é meu. Baguei 3G, baguei 3G pra você. Tá. Vamos indo, Celão. Tá atrás da caixa dele. Vem vendo, vem vendo. Pode ter um corredor ainda aí. Tô marcando a caixa. Corredor. Morreu, correu. Default morreu, boa. Pode estar atrás da caixa aqui ainda, hein. Lumeu, bom, bom. Ah, corredor. Beleza, beleza. Tô meio frio ainda. A primeira tá difícil. Nossa senhora. Nossa senhora, rapaz do céu. Aqui tá duro também. Fala, Rafinha. Boa, boa, boa. Ô, Naki. Dá um pézinho pro Rafinha ali atrás da smoke dos caras agora no ar. Tá, na esquerdinha ali, né. Isso, isso. Nós vamos dominar o ar agora um pouco e vamos ver depois, galera. Saibe ali, Rafinha. Saibe ali onde que é o... Pé na smoke. Vou pegar pra você aqui, ó. Vem, 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 vem. Aqui ó. Não teve smoke, não teve smoke, Naki. É. Tô cavado no 3D. Pegando no 3D, eu vou pegar rampa pra vocês. Paguei rampa. Rampa botando na cara. 3D é meu agora. Rampa. Botou avalcimento. Mais dois rampa. Mais um rampa. Mais um rampa. Beleza. Oi, Pietro. Aí. Traí do bomba. Default, default. Não, default, default. Certeza absoluta. Vem lá e fica aí. 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 Ah, eu vou pra seu dele. Nossa, sentou. Sentou na guy. Boa, boa, boa. Nice. Pode dar o pezinho de novo se quiser lá. Dá, dá. Mesma ideia, Rafinha. Vem lá. Não, você tá B no começo. Kiko tá meio. Daqui a pouco você causa aí. Vem pro ar com nós. Vamo guardar a smoke, Naki. Vamo executar lá. Vamo aqui, vamo. Dá o pezinho lá de novo. Mais um pouco. Nossa, tá errado. Acho que você não vai ver nada. Mas tem que subir aí. Tô vendo, tô vendo um pouco. Tô show, show, show. Tô crash, Tô crash, Tô crash, Tô crash, Naki. Tá. Ai, valeu. Nossa. Abalo, abalo. Mais uma rampa. Vamo dominar essa área aqui. Ah lá, botou na cara, botou na cara aqui. Boa. Bora aqui. Quer botar B, velho? Dá pra botar C. Ó, uma boa, uma boa. Quietinho. Vai, volta quietinho. Sim, sim, sim. Boa, bomba. Fingiu A. Agora contato B, rapaziada. É só I, é. Rafinha, deixa eles ali na frente. Banga duas na esquerda depois lá pra eles. Lá quando for entrar B. Vai no contato. Aí o cara pode tá aí nos cadão, hein. Se tiver aí, vamo limpar ele. Chegou agora aqui no bomb. Rafinha, prepara a flat lá na esquerda da caixa pra eles. Quando eles pedirem. Vem, Kikão. Quando pedir. Palma H, palma H. Opa. Faguei uma. Faguei outra. Triple server. Mais um. Ah, costas já, né? Hopper. Puxou, puxou. Hum. Flash foi boa, cegou. Flash foi boa. Flash foi boa. Nossa. Não valeu, Kikão. Vamo lá, vamo... Vamo lá, vamo... Vamo de boa aí, vamo marcando. Que pouco no ex chama alguma coisa. Tô indo lá com você, né? Tá. Tá. Eles tão batendo todo o round aqui, Fanezão. Falei esse pouco, fica... Dá uma vezinha. Vou flechear, cuidado. Flechei, mata bem nada. Baga alto passando. Caiu nas suas costas. Não vi nada na rampa. Boa, tá bom. Boa, tá bom. Boa, tá bom. Baga alto a rampa, Nack. Dá pra gente ir no B no walk, galera. Vamos ir no B no walk agora. Ok, você. Fica aí, Nack. Fica aí você. Vai vendendo, que é aí que a gente vai no B agora. Sim, sim, sim. Vem com a C4. Quem dropou a C4, pega. E vem no walk B. Tá, voltou na cara aqui, avançando. Eles mocou, eles mocou perto. Vamos passar juntos, Rafinha? Vamos. Espera. Um, dois, três e bora. Pega ele. Vamo dar. Vamo do B. Vamo bora, vamo bora, vamo bora. Estoura, estoura, vamo bora. Boa, guys. Quase ser minha. Tem plantar. Peguei um. Tô jogando safe, agora que eu tô zoado. O cara pode tá no smoke também daqui a pouco. Tá, quase é minha. Cuidado aí. Boa, Salão. Boa. Tá bom, Jornal. Tá bom. Tá meio zoado, tu joga primeiro, Nack. Aham. Clicou. Clicou, eu vou. Acho que eu nem acertei, viu? Não era que eu ia fazer, não. Telefuse, não Telefuse, não Telefuse. Puta, não é que tem? E tem, e tem, e tem, Nack. Nossa. E tem. Abalo, hein. Clutch pro core. Ah, 73. Oh, Celão. Fake zoado, Celão. Fake zoado. Fake zoado, mano. Fake zoado, foi. Eu tentei só atirar no pé dele, velho. Ah, 73. Tem que dar um ano pros caras, entendeu? Daí cê dá moral pros caras, os caras pegam assim, entendeu? Fake zoado, mano. Mas não foi isso que perdeu, não. Valeu, valeu. Vamo lá. Onde foi, monstro. Ganha esse aqui, quebra eles, hein. Tá bom. Ó, tem meio rushando aí. Tem meio. Tem cheiro a saca aqui, hein. Ah, cê duas deles tá ficando ruim. Tô cego, tô cego assim. Mais um no smoke, mais um no smoke. Peguei um. Tem mais um voltando. Ó, saiu. Parece que na escadinha. Voltou um da rampa. É, acho que voltou. Alp aqui, hein. Tem Alp, não é? Aham, colocou o zoom. Tá no bomb. Dois, dois comendo, dois comendo, três, né? Nossa, tem mais um Alp bombe ainda, velho. Tá. Só um B. Quase barulho voltando, vou morrer mesmo. Quase barulho voltando. Quase a 4 deles? Tá, vai ser 4 deles. Cancela. Vou bagar três deles pra você já já, Nack. Domina aqui, Selon. Não deixa os cara avançar mais um anão. Tá. Dano P, dano P, dano P. Boa. Boa. Tá. Vou bagar a 2, lp pra gente. Vou bagar a 2, lp de gente. Vou bagar a 2, lp de gente. Vou pegar a 2, lp no bomb. Tá. Morreu. Nossa! Nossa é minha agora Selão Ele tava aqui Selão Alá! Alá! Não, de novo não, calma aí também Culeiro O Cordeiro fez um estraga aí Beleza, beleza, Culeiro Vamo pra Pietro, vamo Pietro Toca aí! Yes! Dupei uma selo Os caras tão quebrados galera, vamos começar assim Selão e Kiko no meio, Nak e Rafinha no B Eu vou marcar o A aqui um pouquinho Tá, quer flash Rafinha? Vai rápido ou não? Não, vai devagar mesmo Vai devagar, vai devagar Ah, nem smoke em, vamo abrir junto aqui Coda junto, 3 e bora Nada Ninguém na direita Nada Vamo alutovar essa direitinha aqui Nice Boa calma Ninguém na B, só LB É, já era Eu desbloqueei o servidor, mas já foi né Nada com Xanuar também galera Cheguei, cheguei Selão Cheguei, cheguei Selão Kiko, cheguei, cheguei ó, dá um pezinho aqui Confia, confia, vai pegar a kill Kikão? Qual aí Kikão? É, não, 2, é, 3 Agora eu tô longe Ah Nada a galera, eles tão por aí, não é possível Qual é? Ninguém marcou meio Meio costas, meio costas Meio costas, meio costas Né, ninguém marcou Tem costas geral Aí eles não tentam atirar uma arma só Ah, e na esquerda é um Entendi Abro junto, abro junto os dois Nossa, me amassou, mais um É, tava tudo lá Let's go, let's go Tem mais bom aí Mais um base TR por uma nova conexão Aí preju, hein rapaziada Nossa, velho Aí ninguém marcou Meio preju Quebrou, hein Fez dano na economia do time agora Dano na economia Vou respawn aqui, vou causar Vai, vai, vai Bora Então vai Vai B, Nack Você, vamo 4 meio Nack vai B, vamo 4 meio aqui Meio, meio, meio Vem cá galera Vem comigo, meio Vem comigo, meio Já flechei Mais um veio E vamo, e vamo, e vamo E vamo Nada aqui Bora, bora, bora Avançado B, avançado B No cimentinho, no cimentinho Boa De outro avançado B aqui Só um A, só um A Só um A Boa Pode ir pra A, tá B último Partiu Aí é o B, Celão Taca a bomba, Celão Aí o Celão Boa velho Meu amigo Pera aí Que cão Pera aí Machucado aqui de Mc10 Parece que o cara tá pra direita do servidor 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 Ai, Celão Tô jogando pros cara Traz gerador Traz gerador Ele acha que eu tô B né Nossa, fechou meio já Ele sabe de algo Temos um impostor Sabem é que ele é de longe aqui Não vai arrumar nada Caralho, guys Tô esperando, tá pausado Nossa, passinha ainda O cara já comeu minha mente, velho Que liga Cara, gente Eu não quero yang Temos um impostor Temos um impostor Temos um impostor Tô com o tiro, um na esquerda. Mais um aberto, mais um aberto. Foi bom enquanto durou. Bom UTR, agora vai o CT. Mapa full CT aqui. 3A, 2B galera. O meio vai sendo revezado, ou por um do A ou por um do B. Começo de round, vou jogar A aqui. Quem vai onde? Eu vou lá, eu vou lá. Não, vou bem então. Vem Kikão, confia, confia Kikão. Bora, vamos olhar lá embaixo do lado de USP já. Nenhum barulho A, tô voltando já. Dicão, chama atenção aí. Engolhar o meio instante. Flash B, meio clear. Tira a cara. Nada meio também. Pode ser do fake, hein? Mantenha o algo aí, pessoal. Sim. Smoke flash entrou. Pilar já tem um avançado. Boa, escanteio, morreu. Servidor 1. Servidor embaixo, você refia 1. Vamos abrir pra direita junto aqui? Vamos. 2, 3 e foi. Sai do bomb, servidor. Bomb agora. Bomb, bomb. Beleza time, beleza time. Vamos pessoal. Nossa, farpou ali. Aí cavou. Celão tirou na cabeça. Beleza, beleza. Vamos, 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 vamos God. 3A, 1 meio, 1B. O terceiro cara do A pode sempre escutar o barulho no chão aí se os caras tão vindo ao não. Colocando. Colocando. Tem A, tem A, tem A, tem mais A. Tô voltando. Tá. Tô tentando te ajudar, Pinha. Tô saindo dos olhos. Boa, tem uma aminhada. DHS-1. Boa. Acho que tá aminhada o último. Rampa também, rampa do A. Tô chegando costas já, se quiser valorizar aí. Rampa do A pertinho do celo. Vamos, Kikão. Faz seu nome. Ah, roubado, roubado. Tem coach aí, tem coach aí. Tem AK aqui, sai, 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 Kiko. Beleza, devolve o celão. Jogou muito, Cel, dropa. Era forçado? Era, era forçado. Tinha capacete dos caramba, agora é a dos caras. Nossa, agora, hein. Não, não precisa vir agora. Pode jogar um meio direto. Pode jogar assim agora. Eu só paro lá na base TR. É armado! Mais um, Kiko. Só ele tem AK, só ele tem AK. Muitos caras forçaram. Tá comendo, comeu, comeu. Vou bagar nas suas costas aqui. Vai jogando, vai jogando. Bagando nas suas costas. Foi smoke. Vai smoke, vai smoke, vai smoke tem, né? Do lado esquerdo tem. Nossa, mano. Abalo, hein. Abalo. Mas ele escolheu também o lugar certo. Dá pra comprar, só a Rafinha tá meio quebradão. Bora. Quer uma alpe já, Faw? Não, bobeira, bobeira. Então vai, então vai, então vai. Eu confio. Então vai, você confia, vai. Então vai, vai, vai. É agora. Vou pegar o primeiro do B aqui e já volto. Pega essa fama daqui, Kikão. Deixa eu ir de scout que eu tô sem colete. Boa. 2 flash B, a gente fica com 4. 3 flash B. Oh, eu teguei um, Faw. Pode estar estourando, pode estar estourando. Tem mais B. Pega meio que ele tá aqui na... Passou um ou não? Não, não, não. Peguei, acho, mas não pode passar. Acabou que vamos passar bomba aqui, galera. 2, 2 aqui pelo menos, passou um. Peguei mais um, mais um server, server um. Boa! Tá vindo, escadão atrasado, escadão atrasado. É, tá aqui, é. Tá vindo. Smocou aqui, aí a gente vai vim. Não, eu tenho trabalho. Olha, quase alguém, pra garantir. Não, tá lá, tá lá, escadão. Beleza, tá ali o penultinho aí. Beleza. Peguei alp já. Rapaz do céu, os caras bangaram, hein. Sim, velho. Time, vamo lá, time. Agora acabou pros caras, hein. É time, é time, pô. É time, velho. Esse aquizinho é full. Agora vai, hein. Ó, dá pra gente começar no 2-1-2 de novo. Celão, olha o meio pra eles aí. Eu, Rafinha, no A. Cês dois no B. Vamo lá. Vamo ver como é que tá aqui, Rafinha, quando a gente recua. Fechou. O A tá de boa, dá pra ficar aqui, Rafinha. Pode mirar comigo lá de trás. Será que passou aqui, Kiko? Pode ter passado, né. Tá, daí. Ó, calma o cara lá. Eu vou fazer um... Ó. Qual aqui, Kiko? Ó. Dockzinho aqui. Bolozinho aqui. Tô voltando. Vem aqui, Rafinha, por informação. Flashzinha aqui. Tem meio. Chega a ajudar você, Salão. Baguei meio, Salão. Sobe de novo. Bota a cara aqui. Me pegou lá de trás. Tá. Tem dois pés. Tem dois caras fazendo totem meio. Só um, só um. Só um. Eu só vi um. Eu vou recuar aqui. Cês querem com matar esse meio aqui? Ah, cê tá gravado, né, Falão? Não passou ainda. Cê já abre. Vou lá com você agora, Rafinha. Vamo fazer comigo, Rafinha. Vem comigo. Vem no alto. Mais nada meio, tá? Era em cima da caixa? Tinha mais veio, né? Não sei se vão continuar vindo meio, mas pode ser que sim. Vou abrir aqui, Rafinha. Pera aí. Nack, tem smoke aqui na B? Tenho. Pode ficar aí onde cê tá. Fica escondido, tá? É o primeiro contato aqui. Eu deixei o meio, velho. Acho que não vem, não. Só se vier bem atrasado. Só vi dois A. Tem mais A, vai entrar, galera. É três, é três A. Mais dois A. Tá. Mais um pra levar. Já tem mais bom pra comer vocês balão, tá? Plantou já. Plantou na esquerda. Tá na esquerda ainda. Morreu. Pode estar close de último. Não sei onde ele tá. Tá, eu vou smocar e clicar, tá? Vou defistar direto. Vou defistar direto. Costas, 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 costas. Boa, que cão. Cover, que cão. Linda, moleque. Tem, cover. Valeu, Rafinha. Boa, boa, boa. Ele gritou, né, Nack? Vitou pra caralho. Só, Nack. Drop, drop. Drop, drop. Mais um aqui. Vamos pra ele. Beleza, time. 11 é 9, hein. Vamos lá, vamos lá. Biquinha, né? Ah, aqui acabou. Biquinha pra relembrar os velhos tempos. É. Pode pagar o quê? Aqui acabou. Pode o quê? Pode pagar o quê? Aqui acabou. Nossa, pausada, velho. Agora que eu vi. Tático, né? Agora que eu vi. Tático, né? Sim. São três pro mapa, né? Pausou. Pausou, Pietro. Pausou por quê? Pausou porque pausou o jogo. Pausou pra começar? Pausou pra começar daqui a pouco. E volta quando, fale? Pra onde? Fora lá? Vou pro México daqui uns dias, cara. Campeonato em breve lá. Os caras são gente boa? O que foi? Os caras são gente boa do time? Os caras do time? São, são. Outra pegada, né? Estrangeiros são um pouco diferentes do BR. Mais amizade, mais calorado. Estrangeiro. Mais coração, né? É. Mais cabeça. Mais... Business. Mais sistemático. É. Mas é legal. Gostoso. Alguém me ajuda a bater meia aqui, por favor? Vamos lá, Chico. Vou com você. Vou dar uma rapididade, eu vou comer. Então vai. Vou ficar do bom B aqui. Ah, não bodei. Tem A. Só segue o Kikão. Tem A, bangou. Tem A. Vamos fazer um 3A aqui já, Nack? Não faço isso, Kiko. Pode ser. Fechar um cara B só. Tem um cara marcando com o celo lá. Ô Rafinha, eu vou assumir a direita aqui pro corredor, tá? Fechou. Chegando aí, Rafinha. Se quiser ficar aí, ó, ele é aqui aqui, tá? Duas Hs, Hs, não. Duas Hs, na real. E eu fiz a smoke da estrada daqui, Rafinha. Postou. Smocou bomb. Tá smocado, eu tô na frente da smoke. Postou um, tô cego. Se entrar aqui eu tô vendo, velho. Tá uma uazinha. Mais um, morreu. Mais um. C4. Belezinha, Nacka. Belezinha. Belezinha, beleza. Beleza, beleza. Pode pagar, Gal. Pode pagar. Belezinha. Oh, 99 no cara, Celão. Mandou bem, mandou bem. De novo? Talvez rush em você agora, meio. É o dos caras que se aperta aí. É o cara lá, Nacka, só em cima. Eu vou flechar aqui e ficar aqui, tá? Tem meio, tem meio no Celão. Tô voltando com ele. Meio vai passar, galera. Ajuda meio ou no Kiko? Tá, o Kiko já tava ajudando. Eles tão aqui perto da janela, Kiko. Pararam, pararam, pararam na caixa. Não tão, não tão perto da janela. Ah, tem B, tem B, tem B. Eu vou fazer, falha. Tá, meia meu. Se for ar, a gente recupera junto depois, tá, Finha? Mata só o que der aí, não tem problema plantar. Cutei barulho A. Vou olhar meio, Nacka. Meio tá de boa. Só que o pé lá atrás, falei. E você não consegue ver daí. Faz o pé lá na foto do Fur, velho. Tô ligado. Na foto do Fur. Tô olhando no meio, tá? Tá. Tô olhando só o corredor, tá? Tá bom. Tô olhando pra fazer. Tô olhando ali, Kiko. Dá foto do Fur, né? Os caras fizeram o pé, mano. Tô com o corredor pulando. Tô olhando lá, galera. É lá. Voltou a ver o plant. Tô olhando meio atrasado. Vou bagar pra você, pera. Eu tenho outra plant também, se quiser, tá? Pera mais uma, pera mais uma. Baguei outra. Bora, bora, garcão. Essa eu errei. Mas pra que vai? Ué, voltaram, hein? Vai ver? Vai ver. Faz bom, faz bom. Morreu. O outro eu não vi, hein? Tá. Marcando o costo um pouco, né? Tá aqui, tá aqui. Fez barulho na esquerda aqui na rampa. Beleza, time. Pô, agora você quase demorou pra fazer barulho, hein? Que estranho, né? Caraca, plantou e eu falei, why? Nada. Será que você atiu bem na hora? Sei lá, velho. Não sei, velho. Que se a gente... Que se a gente... Que se a gente faz essa... Deu, deu. Deu, deu. Deu, deu. Rafinha. Sabe fazer aquela smoke na plataforma pra você jogar atrás dela e mirar neles? Sim. Faz ela lá, então. Eu vou mirar lá pelo 3D ali. Vai bolar, Kiko? Esse caminho é mais longo, viu Rafinha? Vou até mais rápido. Bastante A, galera. Puxando A, puxando A. Puxando A. Puxando A. É, já fui. Já fui. Mais dois A e meados. Passou batido. Tenta matar, Kiko. Tenta matar um aí que vai ter cara infiltrando. Certeza, velho. Nossa, o cara comeu smoke, hein? Coleiro tá sem freio, meus caros. Sim. Kiko, cuidado costas, hein? Bora, vem. Eu acredito nessa dupla, hein? É, se a gente pegar o safadinho... Deu mais smoke no NAC. Nada. Nada. Dando a smoke. Um rampa. Nossa, o cara comeu, comeu bombe. Default, né? Onde que foi esse cara? Ou esquerdo ou default? Tá aqui, velho. Nada. É, tá aí. Tão cruzado aqui. Com um de cada lado, velho. Aquele prejuizinho financeiro. Mata ele, mano. Ai. Valeu. Vai vir a mesma, hein? Vai vir a mesma, hein? Vamos vir com 3A agora. Ué. Mas tem 9K, mano. Sabe fazer a flash boa aqui? Não é NAC pra mim? Sei. Aham. Faz a flash pra mim, então. Joga no B aí, Celo. Faz uma ainda, faz uma ainda. Faz uma ainda. Será que vai ser boa? Quer drop? Dropei, dropei. Ixi, não demora, hein? Não demora, hein? Sim, sim. Vou chamar ela. Calma, H. Pegou. Ah, tá de boa, galera. Pode sair do A. Tá, tá sim. Laca, vem aqui. Laca, vem aqui. Tá, tá escondido. Tão me varando aqui na rampinha. Eita. Pegou o pé. Boa Rafinha. Boa Rafinha. Tem mais um, tem mais um. Tem mais, tem mais. 6H e emolei ele. H tem flash? Dois. Dois aqui pelo menos, tá? Eu smoke a boca pra você sair, Kikão. Pode ter voltado, Faw. Tá. Ah, eu aviso, Faw. Batei na smoke. Tem uma escada abaixo. Embaixo da escada. Acho que ele tomou a gás parada, não sei. Meio tá aberto faz tempo ou não? Ah, não. Acho que o Celo tá, né? Meio também. Acabei de tentar o Meio. Celo? Meio tá aberto ou tem um drop? Meio não, é meio, é meio. Meio não, é meio. Mira a B aqui, Kikão. Vou te feitar que você tá sem knife. Não, é o Celo? É o Celo que tá aqui, né? Morreu? Não é nada. Fechou. Tô cego, ó. Boa pessoal, boa pessoal. Belezinha. Faz um drop, um drop. Eu drop pra você, ó. Tô doceando. Vamo três, vamo quatro assa aqui, né? Quatro A, bora. Vou enfanhar também, Celo. Vamo brigar a todo mundo. Eu jogo as granadas aqui. Vai lá brigar vocês. Aparece lá pelo corredor, que eu vou bangar pra vocês. Tem que dar uma viradinha só pra não ficar seco, tá? Tá, eu vou pular rampa aqui. Banguei uma. Vira, Celo, vira, Celo. Banguei. Nada. Rampa é nossa. Tá. Fazer ganha isso da direita. Posso sumir o meio já já? Nossa, comeu não sei. Ah, comeu o meio, velho. Noooossa. Tá, de boa, de boa. É, é, é. Vamo guardar, vamo guardar isso aqui. Só pega a saída só. Vamo ver o próximo. Opa. Ah, difícil, é difícil. A gente tá fobando. Ah, eu tô com a live, é. Não precisa aí, não precisa aí, não precisa aí. Só guarda. Os caras pegam o ponto. Pra não escutar isso aí na sua live, né? Pode ser, pode ser. Seira? É. Não é, não. Do azar, do azar. Tô marcando a janela aqui. Aqui é o CS europeu, né? Sendo jogado aqui. É. 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 Os caras tão com menos mentes. Um A, hein. Vamo vira um A por baixo. Onde é agora? A vinha tá mirando o A. Ó a vinha. Beleza, beleza. Nicão, hein. Dou. Já dropou? Já dropou. Vamos normal, eu tô assistindo, estamos apostando. Vamos normal. Pode fazer... Vou ficar no meio aqui, ver como é que tá o A aí, que coisa a gente vai com bastante gente A depois. Tá. Tô com você, Kiko. Vamo lá então. Vamo cê vai. Pulei uma. Pelo menos uns três aqui. Volta lá, volta lá. Tão vindo pro ar. Tão estourando lá já. Tô cego. Tão estourando lá já. Já tem bomb na esquerda. Pode ter bomb já? Já. Vamo bagar pro alto, gente. Vamo bagar. Peguei mais uma. Errei a outra. Me dá pé no branco aqui atrás? Eu dou pai. Pode subir, clicou. Um pouco a gente smoke as boas. Espera um pouquinho agora. Espera passar essas smokes. Mata quem tiver exposto. Correu, correu, correu. Eu vou smocar o corredor, espera. Ele flechou do corredor. Esquerdinha, esquerdinha. Esquerdinha aberta, boa. Rampa, rampa. Rampa, rampa, rampa. Eu já vou defusar direto. Beleza, Kikão. Aquela em Kikão. Aquela K da tripla, aquela. Foi pra dormir, rapaz. Aquele anestésico, aquele anestésico. Jogou bem Rafinha, jogou bem Rafinha. Bela. Ligado, ligado. Ligado, ligado. Ligado, ligado. Quer arma ou não? Tá de boa? Vamos ficar meio nos dois, Celo. Vamos assim agora. Fica sozinho no ar Rafinha. Vem meio, vem meio. Meio aqui. Nada meio, tranquilo. Meio batei um, pode ter mais. Outro V, uma. Flash B. Vou bagar B, quer? Vou bagar pra C. Baguei B. Tem outro se quiser. Tá, não segura. Qual isso cê pede, Nack? É, nada. Pode ser explorar, eu acho. Pra aí, o quadro que a gente dá retake depois, Rafinha. Tem flash, Nack? Eu baguei, eu baguei. Tá. Tá. Nada, não vi nada. Vou ecoar agora, Kiko. Meio morreu. Bolo aqui, hein? Na peripa. Tô com 11 de life, velho. Um aqui na B. Tá, ainda tenho meio. Tô cheio, um cheio aqui. Não tem ninguém aí, velho. Tá. Eu vou pegar a costa aqui. Acho que ele tá esperando os meus blocos acabar aqui, hein, guys. Pra me matar. Tá, tenho que ajudar o seu B. Deixa eu ir pra cima aqui, cuidado. Meio, meio. Esloquei ele. Essa esloque é dele? Me do céu. Ah, eu tô segurando a passagem em A aqui. Ué. Tá aí no escadão. Não? Nossa, que compõe? Não. Acabou o esloque? Nada? Ué, mas o Rafinha... Meio, deram pé a meio, deram pé a meio. Beleza, Nack. Daqui também. Ah, acho que voltou do meio, ué. Ué. Tá no meio, deram pé? Aí não deu tempo. Ah, aí não vai dar tempo do Rock'emboa jogar. Ué. Ué. Ai. Dá uns 10 keys aí. Dá uns 10 keys aí que eu vou conversar com a live aqui. Tá. Já vamos mais uma. Beleza, time. Primeiro mapa aí, Vertigo. Vou aproveitar pra pegar uma aguinha. Tá. Eu também, eu também. O maior cara que... Mais time na cabeça. Que honra. Boa, Celão. Boa, Celão. Boa, Celão. Boa, Celão. Boa, Celão. Boa, Celão.